Estou diante de um assediador, um homem que usa o seu poder para se aproveitar sexualmente de suas próprias funcionárias. Se isso aconteceu, eu vou me responsabilizar. Defina sua relação com Dani Calabresa. Novos contornos com mensagens reveladoras. Estou sendo obcecado por ela? Estou sendo ameaçado de morte, de espancamento. Estou sendo ameaçado de morte.